Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom, gente? Hoje eu vim trazer a resenha pra vocês sobre a linha Lançamento da Natura, que é chá de camomila e lavanda. Eu, principalmente, sou apaixonada, gente, em cheirinho de lavanda. Eu acho que me dá uma sensação de paz, uma sensação de relaxar. E essa linha, ela foi desenvolvida especialmente pra trazer isso pra gente, sabe? Ela vem até falando nas próprias embalagens, que é uma linha pra usar toda noite. E eu tô amando usar, principalmente na hora de dormir, na hora do banho, pra dar aquela relaxada e ela realmente funciona. Mas antes de eu falar tudinho sobre essa linha, gente, eu quero falar sobre uma plataforma que ela te ajuda a fazer a sua compra e ainda receber uma parte do dinheiro de volta. Não sei se vocês já ouviram falar no Cuponomia, gente. É uma plataforma que vocês fazem a compra dos produtos que vocês querem e ainda recebem parte desse dinheiro que vocês gastaram de volta. Cada site é uma porcentagem diferente e cada vez tá uma porcentagem lá. O que vocês vão fazer? Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão clicar, vão realizar o cadastro de vocês. Eu tenho mexido até no aplicativo, que eu tô achando muito mais prático, assim. O aplicativo é mais prático pra gente, né? Vocês vão fazer o seu login. E ali, depois que vocês terminarem de fazer todo esse cadastro, vocês vão pesquisar lá em cima a loja pela qual vocês querem fazer a compra. Por exemplo, os produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje é da Natura. Mas vocês encontram Natura, o Boticário, Beleza da Web, várias outras plataformas, assim, que vendem imóveis, eletrodomésticos, vendem várias coisas. Gente, vocês vão encontrar muitas lojas lá. Vou até mostrar alguns exemplos aqui pra vocês. E vocês vão clicar nessa loja. Por exemplo, vou clicar aqui no da Natura pra vocês verem. Clicando nessa loja, lá tem alguns cupons pelos quais vocês podem usar também, que já é uma vantagem, né, gente? Além de vocês receberem uma parte de volta, vocês ainda ganham desconto. Então, tem os cupons disponíveis de cada loja. E vocês vão clicar ali pra receber o cashback. Depois de ativar o cashback, que vocês clicarem ali, vão direcionar pra loja que vocês quiserem. Aí, gente, vocês não podem clicar em nenhum outro site depois que vocês fizerem isso. Senão, vocês não vão receber o dinheiro de volta, tá? Depois que vocês realizarem a compra de vocês, o saldo vai ficar disponível lá do seu cashback de volta, lá no aplicativo ou no site do Cuponomia. E daqui a um tempo, eles vão liberar. É só o tempo do Cuponomia entrar em contato com a loja pela qual vocês fizeram pra liberar esse cashback. Gente, maravilhoso, né? Agora, vamos pra resenha dessa linha que tá de encantar. A Natura, gente, lançou essa linha aqui toda noite. Lançou o creme, pelo menos é o que eu tenho aqui na mão. O creme hidratante, o sabonete e um produtinho que eu tenho usado demais, gente. Que é esse daqui, que é um spray de ambiente. Quando eu vi esse produtinho aqui pela primeira vez, eu juro que eu pensei que era um body splash. Eu juro que eu fiz isso. Depois eu li que era um spray de ambientes e eu tenho usado demais, gente. O creme hidratante. Eu amo os cremes hidratantes da Natura, né? Principalmente dessa linha Todo Dia. Porque eu acho que ele é muito fácil de espalhar. E também a pele absorve muito rápido, sabe? É aquele creme levinho, gente. Principalmente pra você passar antes de dormir. O que eu tenho feito? Eu tenho tomado meu banho à noite. Depois venho com esse creme. Aplico em todo o corpo, gente. Ele te dá aquela sensação de leveza, sabe? Te dá aquela sensação de sono. Pra você dormir bem, dormir em paz. Ele te ajuda, ele te acalma. É uma coisa assim... Eu não sei explicar. Só vocês usando, gente. Imagina camomila com lavanda. Que são duas coisas que te dão uma sensação relaxante. Eu acho que foi a combinação perfeita que a Natura fez. Ele é um creme noturno pra você usar no corpo. Ajuda a recuperar a pele enquanto você dorme. Tem uma nutrição prebiótica mais B5, gente. É uma linha muito incrível pra te trazer um momento bem relaxante. E esse produtinho aqui, gente. Que eu falei pra vocês que eu tô encantada. Ele é um spray de ambiente pra você aplicar nas cortinas da sua casa. Principalmente no quarto. À noite, o que eu faço, gente? Eu fecho a janela do meu quarto. Fecho a porta. Borrifo esse spray aqui nas cortinas. Borrifo no edredom, no travesseiro. E deixo ali e fecho a porta, gente. Quando eu vou dormir, a sensação que tá dentro do quarto é uma coisa assim... Muito relaxante, sabe? O cheirinho dele é uma linha incrível. Ele é em spray assim, tá vendo? É fácil de você borrifar. É fácil de você aplicar nos ambientes. E também, gente, antes do banho, eu tenho borrifado esse produtinho aqui. Que você pode borrifar em todo o ambiente ali no banho. Pra te ajudar a ter aquele momento relaxante, gente. E o sabonete, gente. Esses kits de sabonete são as coisas mais incríveis. Que a Natura já lançou na vida, gente. Sério. Eu amo. Eu já tirei um aqui, olha, pra eu usar. E eles são assim, olha. Como os outros. Eles têm um cheirinho muito, 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 muito bom. Então, o que que eu faço? Eu borrifo esses sprays de ambientes no banheiro. E depois tomo banho com esse sabonete aqui, que é da mesma linha. Sério, vocês precisam muito testar, gente. É uma linha que tem um perfume muito incrível. E além do perfume que ela tem, ela tem uma fórmula gentil que ajuda a te dar aquele momento relaxante. Vale a pena. Realmente funciona. Só quem já testou vai entender o que eu tô falando. O quanto que essa linha, ela é relaxante. Se você tá precisando de alguma coisa pra te ajudar a relaxar, pra te ajudar a dormir, assim. Pode investir nesses produtinhos que com certeza você vai gostar. Enfim, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de se cadastrar lá no Cuponomia. Pra quando vocês forem fazer as compras de vocês, vocês receberem uma parte desse dinheiro de volta. Porque vale muito a pena. E tudo, todas as informações que vocês precisam está aqui na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida é só escrever nos comentários ou me chamar lá no direct do meu Instagram. Que com certeza eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.